Olá pessoal o Ultra Guia da LG de 24 polegadas 180 Hertz isso mesmo ele chegou aqui no canal e vamos trazer um box detalhadamente para você beleza não esquece de seguir o canal e vem com a gente itens Incluso tem aí a o adaptador né o cabo de alimentação a o suporte né tem também o suporte traseiro é a conectividade é o um cabo DisplayPort conversão de 1.4 e como vocês podem ver ele vem bem embaladinho bem organizado certo o monitor gamer ele é tela IPS tamanho da tela 24 polegadas proporção 16 por 9 o tempo de resposta é de 1ms GTG certo com taxa de atualização máxima de 180 Hertz tem conectividade HDMI tem as conectividades de DisplayPort com a versão de 1.4 os recursos outros é o HDR10 AMD FreeSync a economia de energia inteligente NVIDIA G-Sync tem cor calibrada na fábrica tem computador de FPS tem efeito HDR tem estabilizador preto e várias outras tecnologias que envolve aí esse monitor que a gente tá trazendo aí para o canal certo ele é bivolt não esqueçam a atenção disso Beleza então pessoal vamos começar aqui fazer a montagem dele e eu vou deixar mais alguns detalhes da compra as avaliações e vocês vão perceber que a montagem aí é bem prática bem fácil mesmo certo eu adquiri esse produto é na no Mercado Livre certo ele está com nota 4.9 de 120 a 123 avaliações eu vou deixar depois na descrição aí o link é quando eu comprei eu comprei ele é paguei mil e vinte certo é eu pedi ele em uma o pedido não demorou muito certo foi entregue dia 30 o pedido não foi dois dias para poder entregar pedindo um sábado de madrugada e quando foi na segunda-feira de manhã já tinha entrega então o vendedor aí foi rápido lembrando também que eu comprei o monitor na na parte full né então esse monitor já estava lá na no depósito do Mercado Livre beleza então fica aí a a a a a com a montagem dele bem prática bem fácil e eu vou trazer para vocês aí algumas configurações que eu utilizo ele no Xbox certo para quem tem dúvida é ele mesmo sendo monitor de 180 Hertz no Xbox o Xbox só consegue da passagem no máximo de 120 Hertz mas eu vou mostrar aqui com as configurações certa na verdade a a as configurações calibragem dele já de fábrica é excelente aí tem algumas configurações que tem ser que tem que ser feita no Xbox eu jogo no Xbox Series eu não vou utilizar ele no computador eu vou usar ele não Xbox certo para poder fazer os conteúdos beleza então vou deixar o link aí em abaixo e mais dúvidas que vocês tiverem pode deixar na descrição que eu vou estar tirando dúvida todos vocês beleza e lá na frente eu vou trazer um review e como é que ele se comportou na nossa mão beleza galera é eu estou aqui agora com o monitor já ligado certo podem ver a os tons dele de cores no Xbox Series S é uns tons bonitos beleza beleza e aí eu vou mostrar para vocês aqui é o menu dele certo o menu dele aqui é no nesse caso aqui nós temos a entrada lembrando nós não estamos obtendo o máximo de Hertz dele por dois motivos o Xbox Series S ele só dá passagem de 120 Hertz e nós estamos com entrada HDMI a entrada HDMI ele não libera mais do que os 120 Hertz pelo menos no Xbox Series S certo eu não tenho como provar para vocês aqui com a entrada DisplayPort até porque minha máquina não tem entrada DisplayPort e também o Xbox não disponibiliza isso mas olhando outros vários reviews que eu na internet o DisplayPort uma máquina onde é disponibiliza os 180 Hertz ele sim aguenta os 180 Hertz beleza então ele tem um menu aqui bem intuitivo certo é tem aqui a parte de modos de jogos né podem ver ali que ele tá rodando a 120 Hertz teve algumas configurações que eu já fiz aqui certo que eu já desliguei desliguei no caso o FreeSync o HDR e aí porque eu desliguei o FreeSync eu vou explicar tudo direitinho beleza ao decorrer do vídeo aqui você vê que tem as configurações dos perfis RTS jogador 1 você vê que vai mudando as cores tá vendo e aí eu coloquei o modo FPS beleza eu vou cadê meu Deus aqui vamos entrar aqui você ver que você vê que tem o modo de jogo certo deixa eu sair aqui peraí FPS tem o menu aqui ó vamos lá você vê que tem o modo o modo de jogos certo que é o perfil você vê que tem o perfil FPS eu vou começar aqui do de baixo jogador 1 vocês vão conseguindo visualizar aí a qualidade da do monitor né em cada perfil jogador 2 FPS como muda tá vendo ó como muda ele perdeu um pouco a a não pessoal é porque a tela ficou meio esmaecida por causa do Xbox beleza é então voltando aqui no menu ele tem o perfil aqui jogador 1 jogador 2 FPS RTS vívida modo leitura e vocês podem ir acompanhando aí né como cada cada perfil ficou efeito HDR esse efeito HDR é legal mas para alguns jogos eu não achei interessante um pouquinho um pouquinho um pouco serrilhado não sei mais a imagem fica boa eu não sei se vocês conseguem visualizar depois eu vou olhar no vídeo aí se a mesma visão que eu tenho aqui é se fica no vídeo mas a qualidade do monitor é muito boa certo então eu escolhi aqui FPS e aí aqui tem os ajustes de jogos certo o FreeSync o FreeSync pessoal como eu jogo no Xbox eu deixei desligado olhando algumas configurações de outros youtubers e assim para jogos onde que a placa de vídeo no caso e para jogos FPS não é interessante o FreeSync deixa eu voltar aqui o FreeSync ligado é por conta de segundo os especialistas por conta de input lag então por esse ponto eu não achei interessante deixar o FreeSync ligado certo o FreeSync é justamente para poder equilibrar a imagem e o que a placa de vídeo manda para poder não quebrar a imagem não deixar ela ela pela metade né e isso aí depois vocês podem dar uma pesquisada melhor essa parte mais técnica mas às vezes o computador vai enviar pegar um dado e o monitor não dá tempo de atualizar aquilo ali então FreeSync no caso quando ele tiver em básico estendido aqui se colocar estendido aqui ele vai dar uma uma resetada e aí volta né já com o FreeSync ligado não tem como aqui agora a gente fazer esses testes mas eu observei não vai dar muita diferença certo no caso aqui nos jogos que eu jogo UFC jogo o code não achei muito interessante né tem um estabilizador de preto né como vocês podem ver deixei em 70 eu vou aqui alterar para vocês terem a ideia como o nível de preto é interfere ó tá vendo ó saiu do 70 e agora para o pro 100 vocês podem observar que tem uma diferença absurda o tempo de resposta também olhando alguns outros reviews aí da galera do da da engaiada é o interessante é deixar ele rápido até para poder também que lembre-se o tempo de resposta aquela ideia do ms tudo é por conta do ghost e foi feito teste de algum de gosto então mostrou que é melhor no tempo de resposta deixar em rápido né para não dar esse esse gosto aí ele também pessoal tem mira na tela certo para quem joga FPS aquelas armas que não tem mira eles têm ele ele tem a mira deixa eu ver se volta aqui tá vendo ele não sei se consegue visualizar mas fica uma mira aqui acho que não sei se consegue dar uma visualizada aqui deixa eu ver se eu consigo botar para vocês aqui aqui ó tá vendo ali ó uma mirazinha aqui no meio isso aqui é a mira certo vou voltar para tela normal aqui aqui então isso ajuda muito no em algum jogo de FPS vamos ver que é um hacker né mas tem que ser bom de mira igual aí tem um contador de FPS pessoal ó ele não vai aqui ó o contador de FPS tá vendo aqui o contador de FPS que tá rodando a 120 Hz beleza é deixa eu ver aqui e aqui é para reiniciar beleza então não tem muita coisa nessa parte aqui os ajustes de imagem é não mexi muita coisa isso aqui pessoal é bem pessoal certo ou a relação de aspecto largura total isso aqui também é são configurações finas e e de cada um que tem o seu perfil certo aqui são idiomas as chaves né isso aqui não tem um modo hibernação achei interessante isso ele tem um modo hibernação profunda por exemplo quando eu ligo videogame automaticamente o monitor também liga liga e desliga junto isso achei interessante né a versão de compatibilidade aí no caso 2.0 que aí é do cabo HDMI podem ver que tá o cabo HDMI o meu 2.0 2.0 que já é o que vem do Xbox ele tem a alarme né tem um incrível que pareça ele tem alarme é o bloco bloquear OSD na verdade agora não sei o que seria esse bloquear OSD depois quem souber aí deixa aí nas descrições beleza é as informações né no caso aí tempo total ligado já tem 59 horas a resolução 1920-1080 hoje eu estou gravando esse vídeo aí depois de 11 dias que eu recebi esse esse vídeo esse monitor certo então já usei um pouquinho e já usei um pouquinho ele aí beleza então eu vou colocar aí na tela a configuração de algumas configurações que eu fiz no Xbox primeiro lugar que você tem que vir aqui é em configurações em TV display option beleza resolução 1080 pode ver que tá 120 Hertz certo essas são as configurações galera geralmente o pessoal vem aqui em nesse vídeo de fidelidade de vídeo over scan e colocam em HDMI para poder padronizar e é esse 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 essas configurações aqui eu olhei tudo fiz os testes mas achei interessante deixar em alto recomendado é os 24 bits o colo tem gente que bota PC RGB então isso é bem é bem pessoal certo ele no caso aqui é minha eco aqui pessoal tentando atrapalhar é calibrar a tv e cadê aqui o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte aqui ó ele tem a função todas essas funções aí quando monitor desliga liga é pela essa esse modelo que tem aí do HDMI se é sim certo o que eu quero mostrar para vocês aqui ó você vê que esse monitor ele só me dá o direito de 1080 a 120 e os outros ele não é liberado beleza então são essas configurações aqui eu vou abrir aqui um UFC só para vocês terem uma noção de como é que que fica a qualidade acredito que não seja a experiência é como é que podemos dizer aqui eu tava a experiência do que eu tô vendo e o que tá da imagem mas eu pelo que eu tô vendo aqui não tô achando muita diferença não viu não tô vendo muita diferença não eu acredito que que ele seja quase que próximo claro que aqui tá mais nítido né isso a gente não pode negar eu não sei se ele dá uma ajeitada aqui se eu acho que ele dá uma ajeitada aí eu acho que deu uma melhorada né então eu vou abrir uma um uma partida aqui vou eu vou entrar aqui no ultimate eu vou abrir um jeito mesmo para mostrar para vocês se o reto cai ou não se ele consegue segurar beleza e aí quem puder depois pessoal deixar o like é quem puder deixar aí suas dúvidas interagir e a gente agradece a gente sabe da importância desse vídeo antes de eu comprar esse esse monitor eu pesquisei muito para poder ter a certeza tenho certeza que quando você vai comprar você fica nessa essa questão também dúvida para saber como é a opinião do outro então eu trouxe muito mais esse vídeo para poder ajudar vocês aí viu que é importante um ajudar o outro aí para não fazer a compra errada né eu vou colocar um jogo aqui é comecei agora no UFC o time não tá ainda interessante mas podem ver aí que a qualidade de 120 Hz não baixa ali vou trazer só aí um um rapidinho para vocês verem cores uniforme para vocês poderem visualizar aí como é que fica beleza lembrando pessoal ele não tem caixas de som ele tem a saída P2 P3 mas precisa de uma caixa eu tentei configurar na Alexa mas a Alexa não dá essa possibilidade só via bluetooth pelo computador porque se eu tivesse o cabo porque se eu tivesse o cabo P2 P3 e colocasse nessa entrada que ela tem aqui a seria bacana seria interessante aí ó pessoal podem ver aí a qualidade como é que fica não perde FPS certo fica bem interessante eu optei em deixar FPS o perfil certo perfil é para mim eu achei com a qualidade melhor aqui mais uma mais um lance aqui para vocês verem que a ideia aqui não é nem jogar depois eu vou trazer outros vídeos mostrando com outros jogos code para vocês verem mas esse é um vídeo mais para poder ajudar vocês na compra certo se vocês tiverem dúvida depois de cinco seis meses eu vou trazer aí como é que ele se saiu depois de um ano para saber como é que foi ele na nossa mão quem também fica na dúvida de saber se é um monitor que tem uma durabilidade boa e aí a gente poder discutir saber que possa ser que desse vídeo daqui a um ano dois anos quem tiver ainda para adquirir que é certeza que esse monitor não sai de linha assim até porque é um monitor lançamento é agora de 180 Hz tem ele o de 144 Hz beleza então agradeço aí para quem ficou até agora deixa o like de vocês quem curtir quem tiver sua crítica construtiva pode deixar aí embaixo aí que é bem vinda beleza beleza aquele abraço e até a próxima valeu galera